Você aí com os olhos tristes Não desanime Perceba o que? É difícil ter coragem Em um mundo cheio de pessoas Você pode perder tudo de vista E escuridão dentro de você Pode te fazer sentir tão pequeno Mas eu vejo sua verdadeira face Brilhando Eu vejo sua verdadeira face E é por isso que eu te amo Então não tenha medo de mostrar Quem você é de verdade Rasgores verdadeiras As cores verdadeiras São lindas Como um arco-íris Então me mostre um sorriso Não se sinta infeliz Não me lembro A última vez que te vi sorrindo Se este mundo te deixa maluco E você já aguentou tudo o que pode suportar Me ligue Você sabe que eu vou estar aí E eu verei sua verdadeira face Brilhando Eu vejo sua verdadeira face E é por isso que eu te amo Então não tenha medo de mostrar Quem você é de verdade As cores verdadeiras As cores verdadeiras São lindas São lindas Como um arco-íris Não me lembro Não me lembro Você sabe que eu vou estar aí E eu verei sua verdadeira face Brilhando Eu vejo sua verdadeira face E é por isso que eu te amo Então não tenha medo de mostrar Quem você é de verdade As cores verdadeiras As cores verdadeiras Suas cores verdadeiras Brilhando Eu vejo sua verdadeira face E é por isso que eu te amo Então não tenha medo de mostrar Quem você é de verdade As cores verdadeiras As cores verdadeiras As cores verdadeiras São lindas Como um arco-íris